Ele não para cara, não matou mano. Você perde. E não se esqueça de deixar o seu like sem inscrever. Compartilhar com seus amigos e familiares. E ativar o sininho para receber as nossas notificações. E ficar por dentro da nossa programação. Desta forma, você estará apoiando e contribuindo para o nosso crescimento junto à plataforma do YouTube. Forte abraço e até o próximo vídeo.